Oh, que medo que eu tenho Passa os pés Eu tenho muito medo Que linda pessoa Eu quero ir embora Não vai hoje não Eu vou embora Essa é a caipira Essa é a raiva Que linda Ela ta ali ainda Eita, entra no sofá Já ta tentando água mesmo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu estou com medo Não, 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 não.